E aí pessoal, sempre aí trazendo mais um vídeo para vocês. Estamos aqui para jogar um Galaxy Wars. Eu não posso mudar. Nossa, mano, tá full os times praticamente. Quando eu respawnar, ok. Vamos lá, vamos lá. Uma equipe tem que atacar e a outra equipe tem que defender. Para isso que tem o R2D2 ali no caminho para dar uma forcinha no ataque e para capturar também. Olha, está aí o R2D2 meio verde, mas tudo bem. Eu fiz uma kill. Um coração, um coração. Ai, caraca. Tirei no parceiro ali. Olha a menininha, desabou de luz. Uma assistência, uma assistência, hein. Não, maldito, não bate o que sabe não. Aí, morreu. Ai, caraca. É bem complicado isso aqui. Todas as vezes eu fui no mesmo time, então eu não sei como é que é aquele outro lado ali. Agora eu já mudei, como vocês podem ver, ó. Infelizmente, esse aqui eu não posso ir. Teve uma vez que eu fui com ele, mas agora eu não posso mais. Tem uma bazuca gigante aqui, ó. Uma bazucona. E uma arma comum, ok. Eles estão atacando. Chewbacca morre, Chewbacca morre. Mata o Chewbacca. Olha a bazuca, hein. Nossa, eu morri na hora. Ok, agora eu consegui. O engraçado, a coisa que eu também mais gosto é o som, galera. Eu vou aumentar um pouquinho, não sei se vocês conseguem ouvir, mas tem o som do sabre, ó. E isso é o que eu mais achei foda. O áudio do sabre de luz. Ó. O som também fornece a pistola pra gente. E esse dash aqui faz você ser mais rápido. Eu faço a maior ideia de onde os outros estão. Eles devem estar pra cá. Estão pra ali. Então vamos correr, vamos correr. Ó. Ai, caraca. Me cegaram. Maldito, me cegou. O cara tá atacando legal, hein. First point. Ok. Vamos lá mostrar o poder do meu sabre de luz pra eles. Vamos lá. Eu quero... Tem que bater nele pra ele... Ah, não. Me cegaram de novo. Me cegaram de novo. Me cegaram de novo, mano. Vai se lascar, fila da mãe. Esse cara gosta de cegar mesmo, hein. Agora você vai ver. Agora você vai ver. Agora você vai ver. Ah, não. Me cegaram de novo. Esse cara tá muito chato, velho. Tão cegando direto. Eles estão muito chatos. Ok, vamos respawnar. Ok, corre. Ai, caraca. Tem que ter capturado. Um por cento de outro ponto... Três por cento. Caraca, é pra onde? Não, é pra lá, pra lá, não. É pra cá. Os caras já estão aqui. Não, 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 não. Me cegaram, não. Me cegaram, não. Me cegaram, não. Me cegaram, não. Eu já tô vendo, tá. Caraca, que foda. Tem as naves tudo de boas ali, hein. Boa. Dá crítico, dá crítico nele, dá crítico nele. Matei um. Ou eu tava tentando pegar no tiro. Caraca, eu sou muito desviador. Caraca, moleque. Que foda que é esse mapa. Matei só dois. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei matei mais, hein. Ele é pra cá, tá por aqui. Não sei se é pra lá ou pra cá. Pra cá. Ó, usei o... Especial. Não, não. Ele vai matar, ele vai matar. Uh, matei e morri. Tem que parar o R2-D2. Se não, ele vai completar os espaços que ele precisa. Ó, dessa vez pônei dentro dessa nave doidona aqui. Super gigante. Ok, paramos ele. Recuperamos nosso posto aqui. Temos sete minutos pra... Sobreviver. Puro tiro, ó. Puro tiro, vai. Você não... Você não vale... Nossa, que filha da mãe. Ai, caraca. Aquele negócio infultuante, ele me matou. Filha da mãe. Quando o cara spawn na cola ali, que é o pior. Ok, vamos voltar pra batalha. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Esse aqui ficou parado e morreu. Listo, lasco. Vai, a gente tem que segurar seis minutos ali. Ele tá em sessenta por cento dessa área. A gente não pode deixar ele avançar mais. Que são quatro pontos. Se ele capturar os quatro pontos, eles provavelmente ganham. Que são quatro pontos. Chewbacca. Descarrega. Tem que ser bom de PRP aqui, ó. Ai, morri. Sete kills, cinco assistências. Esse negócio tá foda. Olha só que foda, cara. Nossa, ficou muito perfeito esse mato. Ficou muito perfeito. Quero saber como é que é o quarto ponto, né? Mas pra isso eles vão ter que avançar e eu não posso deixar. Ok. A gente tá conseguindo segurar aqui o ponto. Sessenta por cento dele. E vamos avançar senão a gente não mata ninguém. Mata ele não, vai matar ele não, vai matar ele não. Pelo jeito, matar ele ali é com um tiro, ó. Troca de tiro. Caraca. Eu me lasquei. Shift, shift. Shift, eles não vão me ver. As porcaria tá me vendo. Não, fila da mãe. Quando o cara seca ele lascou. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Morreu. Enquanto isso vamos olhar o mapa ainda, né? Ficou muito bom este mapa. Não dá pra quebrar. Ok, vamos seguir o nosso companheiro de equipe. Sai, 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 sai. Para ele, para ele. Para, seu lado da mãe, para. Para. Um tiro já é o bastante aqui. Para ele começar a. Perseguir. Continuar o caminho. Ok, ok. Volta aqui. Seca a bazuca. Ó, fila da mãe. Caraca. Você vem aqui, você vem aqui, você vem aqui, você vem aqui, você vem aqui. Corre. Meu sapo de luz já tá quebrando. Vê se que eu vou ficar até aqui no cantinho, né? Aí espera. Ó, fila da mãe. O cara gastou para vir aqui e ver. Eu. Tira, tira. Quero saber o que acontece, meu sapo de luz quebrar. Vou ficar só na pistolinha. 11 kills e 10 assistências. Tá legal o negócio. Tá legal. Ele continua perseguindo o caminho. E aqui vai ser quando ele passar para o ponto D. Que no caso, caralho, que foda esse mapa, moleque. Se der para derrubar os inimigos lá embaixo vai ser mais fácil ainda. 1 poço. Estão aqui. Estão atirando em mim, estão atirando em mim, estão atirando em mim. Ah, eles conseguiram 100% Agora a gente vai spawnar em outro canto Que vocês podem ver se sabe de luz é um pouco diferenciado Ó, são dos dois lados São dos dois lados, né? Ó, sou um velho Eu sou velho mesmo E vamos ao ataque E... Os caras tão vindo aqui Meu Deus Caraca Tá difícil Vou botar na parte de cima Eita Eu morri sozinho, parabéns pra mim Ó, vamos pelo caminho aqui No caso ali, acho que aqui é o fim no caso, então Porque já tá em 69, 70 71 eles vão ganhar 5 minutos eles vão ganhar Tô vendo que eles vão ganhar Não, enquanto eu estiver aqui É Tá chegando o final 92, 93, 95 Vamos ganhar Ganhar Já tá presente em zero Esse final é melhor ainda Mas bom galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deste vídeo, né? Like favorito Compartilhe Nas suas redes sociais Com seus amigos E o IP do seu editor vai estar na descrição Ele é apenas para o original E até a próxima vez Valeu, falou e fui!